Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria nós estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. E é nessa alegria que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Salmo capítulo 5, do versículo 1 ao 8, que vai nos falar assim. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai a todos que praticam o mal. Fazei perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso, vós o abominais, ó Senhor. Mas eu, graças a vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostrar-me em vosso santuário com o respeito que vos é devido, Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nesse Salmo 5, a gente vê um Filho de Deus clamando pela misericórdia, clamando que o Senhor escute a sua voz, clamando o Senhor algo que está acontecendo e pedindo, Senhor, ouve as minhas palavras, escutai os meus gemidos. Quando a gente escutar alguém falar dessa maneira, escutai os meus gemidos, quer dizer, algo está acontecendo. Algo está sendo vivido por aquela pessoa. Gemidos, tristeza, dor, angústia. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que hoje tem tudo material. Tem casa, tem carro, tem trabalho, mas a alma dele muitas vezes está gemendo. Gemendo de saudade de Deus. Gemendo por causa de uma angústia, de uma dor. E não sabe muitas vezes como tirar isso do coração. Muitas vezes a gente tem uma doença, a gente vai no médico, a gente trata que a doença é curada. Mas quando a doença é da alma, meus irmãos, é mais difícil, é mais complicado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, essa alegria, digamos assim, de saber que tem um Deus que ama. De saber que tem um Deus que escuta a oração. De saber que tem um Deus que escuta a nossa voz. E o salmista vai falar, Atendei a voz de minha prece, ó meu rei, ó meu Deus. Atendei, quer dizer, ele está pedindo, clamando naquele momento. Atendei, Senhor. Porque eu estou aqui, eu estou aqui entregando. E eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que o meu coração, os meus pensamentos, o meu caminho, o meu caminhar, a minha vida, ela não é uma vida de alguém que não acredita no Senhor. É isso que o salmista falou. Porque o Senhor não se alega com aquelas pessoas que mentem. O Senhor não se alega com aquelas pessoas que não andam nos caminhos dEle. O Senhor não deixa de amá-los. Mas o coração do Senhor entristece quando vê que os seus filhos não acompanham, não obedecem, não estão à sua presença. Então no dia de hoje, o Senhor vai nos mostrar que Deus não ama o mal. Deus é bom. Deus ama o bem. Porque Ele é bom. Porque Ele é o Senhor. Deus não ama aquilo que está em pecado que está em nós. Isso não quer dizer que Ele não deixa de amar o ser humano. Ele nos ama. Mesmo que nós não andamos conforme a sua vontade e o seu querer. Deus nos ama. Mas aquilo que está contra a vontade de Deus, isso Deus não ama. Não tem como Deus amar o pecado. Porque a gente sabe que todo aquele que anda em pecado, o pecado vai nos levar à morte eterna. E isso não é do agrado de Deus. Então o que o Senhor nos chama hoje? A olhar para a nossa vida e aí, desde da manhã, nós colocarmos a nossa vida para o Senhor. Entregar as nossas lutas, as nossas dores, para quê? Para que nós possamos ser fiel. Fiel ao chamado. Fiel à vontade de Deus, à vontade de Deus, o amor de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Meus irmãos, se nós descobríssemos nessa terra. Se nós entendêssemos nessa terra, nesse tempo que nós vivemos. O quanto nós podemos ser felizes por causa que Deus cuida de nós. Nós não sairíamos do nosso quarto, digamos assim. Sem dobrar o nosso joelho no chão todos os dias. E levantar uma voz e um clamor a Deus. Pedindo para Deus nos acompanhar naquele dia. Pedindo para Deus mandar o seu Espírito Santo para transformar o nosso coração naquele dia. Pedindo para Deus que Ele nos ajude a dar discernimento e sabedoria em todas as decisões que nós teríamos ou temos no dia a dia. E você pode ter certeza, meu irmão, se você se coloca na presença do Senhor, desde manhã o Senhor vai andar com você. Porque Ele sempre anda, mas vai ser diferente. Porque você vai ver a presença dEle no seu andar, no seu agir, no seu caminhar, nas suas decisões, nas suas palavras, no seu trabalho, nos seus pensamentos. Por quê? Porque você vai chegar no Senhor e falar, Senhor, ouvi as minhas palavras. Atendei a voz de minha prece. E você vai apresentar para o Senhor o que você tem para fazer aquele dia. Você vai apresentar para o Senhor as preocupações que você tem, que é preocupação daquele dia. Ou é no trabalho, ou é com a sua família, ou é no seu casamento, ou é com o filho. Ou é relacionamento na sua comunidade. Eu não sei o que você vive, o que você passa, eu só sei de uma coisa. Que se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, todos os dias Ele vai agir, todos os dias. Todos os dias Ele vai agir. Por quê? Porque Ele é o Deus que honra aquele que Ele ama. E Deus, quando Ele olha que o nosso coração é um coração contrito, um coração aberto, quando Ele vê que eu e você nos colocamos humildemente na presença dEle, e nos colocamos determinados a fazer a vontade do Senhor, naquele dia o Senhor vai nos abençoar. É isso que a palavra vem falar para nós. Deus, Ele manda graças. A bondade de Deus é abundante. Deus, Ele nos derrama bênçãos e graças todos os dias na nossa vida. O que nos resta e o que falta às vezes, meus irmãos, é nós entendermos que nós temos a quem recorrer, que nós temos a quem ir, nós temos a quem falar. A pior coisa que tem no ser humano é a solidão. A pior coisa que tem para o ser humano é não ter alguém com quem a gente possa contar. A pior coisa que tem no ser humano é o ser humano se sentir sozinho e abandonado. Talvez eu e você, muitas vezes, passamos por situações que nós nos sentimos abandonados. E isso faz parte da nossa vida. E louvado seja Deus, porque isso às vezes acontece. Por quê? Porque são nos momentos de solidão, são nos momentos de luta, de dificuldade, que nós podemos ter essa oportunidade de se voltar ao Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, nesse dia de hoje, a entregar o seu coração para ele e pedir essa graça. Senhor, eu quero conversar contigo todos os dias. Dá-me essa graça. Graça de abrir o meu coração. Dá-me a graça de confiar no Senhor. Dá-me a graça de te buscar todos os dias. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, possa se adentrar, né? Tocar o seu coração para que você sinta esse desejo. desejo de estar na presença de Deus, confiar em Deus, porque Ele age, porque Deus sempre age na vida daqueles que o buscam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música 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 Música